Me bate esse carro não, filha da puta Porra Tá vendo que eu tô aqui Na pista Tá querendo me tombar Aí a gente faz aquela Aquela, como é que é o nome? Caraca, eu esqueço Eu esqueço o nome dos lugares, cara São Martins aqui, mano Aí, ó, filha da puta Foi de ralo Cara, foi tão seco pra finalizar, mano Só falta eu cair aqui agora Vem, vem, vem Já era Porra, tá cheio de squad aqui, rapaziada Que porra é essa, meu irmão? Corre, viado, corre Sai fora daqui Ainda tem mais gente pra cá Derrubou mal Os caras tão provando a mini automática Deixa eu fazer um mazinho aqui Dá tiro costa não, hein Quem me dá tiro costa Vai dar merda Vai dar PT Rapaziada, não esquece de passar lá no canal do Cortes, viu? Link tá na descrição aí Canal do Cortes tá foda Ah, moleque Moleque Relaxa aí Nossa Cara, que notudo Cara, tentou me dar um spray aqui Nossa, estamos cercados Fudeu Caraca, se eu caio pra uma mini 14 automática dessa aqui Eu ia ficar tão puto, mano É tão puto Foi assim que eu comecei a jogar com ela Ah, velho Vai ficar aí Ninguém mandou tu ruxar Valeu, time A partir de agora eu tô solo Ninguém mandou vocês ruxar Tá cercado E vocês querem fazer graça pra cima dos caras Em vez de procurar um lugarzinho maneiro pra jogar Olha lá O outro caiu Agora vai ficar aí, ó Porra, tu tá saindo comida e tu parou pra trocar ainda Tem coragem, irmão Esse tem coragem, família Vai ficar caído aí, velho Porra, velho Que porra é essa, cara Como é que o meu life tá indo pra zero do nada Toda hora, maluco Meu life tá zerando Tem que matar esses caras aqui primeiro, hein Ai, cacete Que que eu fiz aqui A granada não ia lá de qualquer jeito Derrubei de novo Vou levantar não, velho Se eu levantar, eu tomo desses caras Eu tomo desse filha da puta aqui na minha escola Roubou Ah, já finalizou, já Porra, esse cara Ah, matei um maluco explodido aqui Soladinha do ministro Gostaram, galera? Caralho, mini 14 Salgadíssima, moleque No ruxa, no pai, não No ruxa, no pai, não Que aqui é o melhor do mundo E tá sendo comprovado Que o ministro é o melhor jogador Já de 2021 Tá sendo comprovado Mais uma vez Ainda bem que esse cara tá sozinho, velho Eu acho, né Tá solinho aí, gatinha Encheu meu saco, né, cara Fudeu meu time Não deixou levantar os caras Mas tá bom Eu não ia nem jogar essa partida, cara Tá satisfeito? Tá satisfeito? Nossa, maluco Esses caras devem estar muito putos Falar, caralho Como é que esse cara me matou de mini Tão rápido, maluco Tão rápido, maluco